Ao todo foram encontrados no interior dos estabelecimentos mais de 20 máquinas caça-níqueis, máquinas de jogos do bicho, extratos de jogos e 2 mil reais em dinheiro. Todo o material foi apreendido e os responsáveis levados à delegacia. Eles vão responder pela prática ilegal de jogo. A parte principal das máquinas que caracteriza a exploração do jogo de azar já foi encaminhada para o IGP para que seja feita a perícia. O dinheiro apreendido vai ser depositado judicialmente e os proprietários dos estabelecimentos vão responder judicialmente também, sob pena de ter esses estabelecimentos fechados. A Operação ZOO da Polícia Civil de São Francisco do Sul contou com o apoio do setor de investigação criminal e resultou na identificação de quatro bares com esquema de exploração do jogo do bicho. A investigação deve continuar. A operação se deu em decorrência de inúmeras informações que nós estávamos recebendo de que no município existiam vários pontos de exploração de jogo de azar. A partir daí a nossa equipe de investigação começou a monitorar esses pontos e na tarde de ontem a gente conseguiu um bom resultado na recuperação e na apreensão dessas máquinas e no início do procedimento que vai resultar na punição desses autores. Obrigado. 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 Obrigado.